Virtual News, o portal que te cuia Qual é seu meu pergunto? Como é que seria um mundo sem teu rosto? Corpo, todo na minha vida Porque esse teu amor me deixa humilha Já não sou de alí, tanto que tenho um sorriso Porque esse teu amor me deixa humilha Já não sou de alí, tanto que tenho um sorriso Porque eu te amo, te amo, como eu te amo Porque eu te amo, te amo, como eu te amo Eu te amo, te amo, como eu te amo 이거 mucho, tanto que tenho um sorriso Porque esse teu amor me deixa humilha Já não sou de alí, tanto que tenho os nos dolores Porque esse teu amor me deixa humilha Já não sou de alí, tanto que tenho um sorriso Porque eu te amo, te amo, como eu te amo, amo Porque eu te amo, te amo, como eu te amo, amo Mulher, tu és formosa, formosa Mulher, tu és formosa, formosa, formosa Porque eu te amo, te amo, como eu te amo Porque eu te amo, como eu te amo, como eu te amo O portal que te cuia Eu te amo, como eu te amo Eu te amo, como eu te amo